Eu sou o seu anjo amigo, anjo guardião Eu estou e sempre estive aqui O tempo todo a te acompanhar Já são anos e anos de dedicação E ao seu lado sempre, sempre hei de estar Só te peço em oração Por favor, lembre de mim Peça forças para eu prosseguir Vamos conseguir Junto contigo nessa jornada Com muito amor e dedicação Eu sou o seu anjo amigo, anjo guardião Eu estou e sempre estive aqui E esse foi meu querido Adenilson Matos com a música Eu estou e sempre estive aqui Um abraço aí para Marina Ferri Que ela disse que está tendo problema para conseguir escutar Infelizmente essa semana o nosso AP saiu lá da Play Store Por algum motivo em relação à faixa etária dele Mas nós estamos tentando acertar Em breve o nosso AP vai estar à disposição novamente para download Apenas nós estamos aí disponibilizando o nosso link Através do site www.sementesdaboanova.org Barra Rádio Web E não está dando para baixar o nosso AP Por enquanto Através da Play Store Está certo? Só relembrando aí Meus queridos irmãos A questão anterior Em relação Ao excesso que muitas pessoas Cometem Se a gente for lembrar bem Esses excessos não são só relacionados A destruição com os animais São os excessos de todo Jaes De toda sorte A qual o homem Ainda Vamos dizer assim Escravizado pelos seus desejos materialistas Sensoriais Comete Em todos os aspectos Então enquanto o homem não lapidar-se Enquanto ele não evoluir moralmente Trabalhando através do esforço E da luta contínua Contra suas más tendências Haverá ele sempre estar cometendo os chamados excessos E por isso que Kardec dizia Que o verdadeiro espírito É aquele que se esforça Para domar suas más tendências Todos nós Sem exceção Carregamos conosco Ainda as nossas más tendências Evidentemente Alguns mais Outros menos Mas ainda estamos Estagiando dentro das condições Que temos Ainda as nossas inferioridades E por isso dos problemas Que nos sucedem Que são na verdade Verdadeiro remédio As nossas dores As nossas dificuldades São elixires da alma São eles que justificam A nossa melhora Infelizmente ainda No plano que estagiamos É necessário ainda A dor e o sofrimento Para que possamos Aprender e prosseguir Na nossa estrada Você está na Rádio Sementes Da Boa Nova A primeira rádio espírita Do litoral norte De São Paulo Você está na companhia De Mário Mazei No Fonte Cristalina Um programa que vai ao ar Todos os sábados Às 20 horas Um oferecimento Da Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba São Paulo Este programa é um oferecimento Da Físio e Funcional Um espaço especializado No seu condicionamento físico Reabilitação e bem-estar Nossa equipe é formada Por médicos, fisioterapeutas Treinadores físicos Acupunturistas e psicólogos E está pronta para lhe oferecer O melhor atendimento de Ubatuba Programas voltados para prevenção Reabilitação e performance Invista na sua saúde Rua Conceição 580 Salas 3 e 4 Centro Ubatuba Água é vida E vida não se desperdiça O chuveiro é o segundo maior Consumidor de água nas residências No Brasil, predominam os modelos De vazão elevada Mas os principais fabricantes Já têm disponíveis equipamentos De baixo consumo Além de buscar chuveiros mais econômicos Tente diminuir o tempo do banho Cada minuto de baixo do chuveiro Pode gastar até 6 litros de água Entre nessa corrente Participe Uma campanha da Câmara dos Deputados E a Agência Nacional de Águas Então estamos retornando para o segundo bloco Do nosso Fonte Cristalina Lembrando aos nossos queridos irmãos Que agora dia 16 Retornamos com o clube do livro Em especial, como já foi falado Nós estamos tratando o livro Paulo Estevam Então não percam essa oportunidade E hoje em especial Como já havíamos comentado No início do programa Temos a presença amiga Aqui do nosso irmão Flávio O Flávio que é espírita já Há um bom tempo E atua lá na região de Itaubaté Então nós estivemos com ele Ontem na nossa casa E ele fez uma apresentação maravilhosa A respeito do nosso Evangelho de Jesus E hoje é uma grande satisfação Estar aqui Flávio, boa noite Tudo bem? Boa noite, Mário Boa noite, ouvintes É com muito carinho Que a gente participa Dos estudos e reflexões Dessa casa Então eu agradeço muito A oportunidade de conversar E refletir um pouco Sobre os ensinamentos Do Evangelho Segundo o Espiritismo E os ensinamentos Do nosso Mestre Jesus Nós é que agradecemos A sua presença E já adianto aqui Ao público Com certeza O Flávio voltará Novamente Para a nossa casa Que todo mundo adorou A palestra Que ele fez ontem E a gente Fica muito contente Com a sua presença Já de antemão Obrigado Flávio Valeu Muito obrigado a vocês Então nós Dando continuidade Ao nosso trabalho Nós estamos Como vocês sabem Estudando aí A parte terceira O capítulo sexto Da lei da destruição Mas antes da gente Iniciar Flávio As perguntas Eu queria que você Falasse um pouquinho A respeito De você Da sua vida Quem é o Flávio Para os nossos ouvintes Conhecerem Bem Mário Eu me chamo Flávio Atualmente Resido em Taubaté Já percorri muito Vale do Paraíba Já residi Inclusive aqui em Ubatuba Também Na região litorânea Do nosso estado E hoje Nós pertencemos Ao Samaritanos de Jesus Uma casa espírita Em Taubaté E a gente Desenvolve Algumas atividades Ali na casa Que a gente tem Muito carinho Muito apreço Por tudo isso Pela oportunidade Desse estudo Dessa reflexão E no evangelho Diz Né Mário Que a gente Não deve Querer expor muito O que a gente faz Que os bons espíritos Nunca expõem Mas só para a gente Refletir Para a gente Apresentar um pouquinho Lá na casa A gente tem Algumas atividades A gente tem a oportunidade De participar De alguns trabalhos Com muita misericórdia De Deus Porque todo e qualquer trabalho A gente não faz Pelo próximo em si Mas a gente faz Nós temos conosco O que a gente faz Por nós mesmos É verdade Então a gente participa De algumas atividades Por exemplo Num atendimento Para levar A sopa A pessoas em situação De rua Legal Em Taubaté A gente faz parte Desse grupo Que é um aprendizado Muito grande Porque não é simplesmente Levar o alimento Mas ter uma noção Da realidade Como é que funcionam Os influxos Da lei de ação E reação A gente começa A perceber isso Na prática Através de muitos Irmãos Que ali estão Em situação de rua Então a gente começa A gente começa a ter Uma visão diferente Com essas pessoas Porque muitas vezes A gente critica A gente julga As pessoas Por estarem em situação De rua Às vezes em razão Do vício Da droga Do álcool Mas às vezes A gente não conhece A realidade Por trás De toda aquela Situação aflitiva Que ela vive A gente também A gente também Participa de atividade Mediúnica na casa A gente faz Algumas explanações Reflexões do evangelho Grupos de estudo A gente trabalha Também com os assistidos Na casa Na sexta-feira Que é através De distribuição De legumes Para pessoas Hipossuficientes No aspecto material Mas antes Elas estudam o evangelho Na casa Que eu acho Que o nosso principal intuito É levar o evangelho O alimento É só uma forma De mitigar De aplacar um pouquinho Aquela necessidade Material Mas a nossa maior intenção Realmente É levar o evangelho Trazer essas premissas Básicas do cristianismo Para o coração Da pessoa Para trazer Essa reflexão Da importância Do evangelho Do Cristo Em nossa vida E você também Dá palestras Em outras cidades Já faz tempo isso? Sim Já faz uns Três, quatro anos Que a gente vem Tendo essa oportunidade De refletir o evangelho Em algumas outras cidades Como por exemplo Já tivemos a oportunidade De ir em Piquete Em São José dos Campos Em Taubaté Algumas casas Agora Desbravando a região Litorânea Agora Batuba Por várias vezes Se Deus quiser Se Deus quiser É isso aí Então os nossos Queridos ouvintes Já tiveram aí Uma noção Uma pequena noção A respeito do nosso Irmão Flávio E que com certeza Virá outras vezes aqui Teremos mais Outras oportunidades Para conhecer o nosso Irmão mais profundamente Mas então Flávio Vamos começar aí O nosso Fonte Cristalina Com a pergunta 737 E Kardec então Assim pergunta Nós estamos falando A respeito dos flagelos Destruidores Com que fim Fere Deus A humanidade Por meio de flagelos Destruidores E aí a resposta Dos espíritos Para fazê-la Progredir Mais depressa Já não dissemos Ser a destruição Uma necessidade Para a regeneração Moral dos espíritos Que Em cada nova Existência Sobem um degrau Na escala Do aperfeiçoamento Preciso é que se veja O objetivo Para que os resultados Possam ser apreciados Somente de vosso Ponto de vista Pessoal Os apreciais Daí vem Que os qualificais De flagelos Por efeito Do prejuízo Que vos causam Essas subversões Porém São frequentemente Necessárias Para que mais pronto Se dê o advento De uma melhor Ordem das coisas E para que se realiza Em alguns anos O que teria exigido Muitos séculos Coincidentemente Flávio Você falou Alguma coisinha A respeito Ontem Na sua palestra O que você pode falar Para nós A respeito disso É uma grande realidade A gente está conversando Aqui dos Flagelos Destruidores Mas a gente não pode Perder de vista Jamais O tema O capítulo Principal Que está inserido Os flagelos Que é a lei De destruição Então O que a gente Nunca pode esquecer De Deus É que Deus Ele propôs Certas leis Que regem Todo o universo Não é só O planeta Terra Todo o universo Ele é regido Por essas leis E uma lei natural É uma lei Que ela é imutável A essência da lei Se a gente for considerada A lei dos homens É o caráter cogente O caráter obrigatório E das leis de Deus O mesmo ocorre Ou seja Nós não podemos Fugir dessas leis E a lei De destruição Às vezes a gente Tem uma ideia Dessa questão Da perversidade De Deus E até Kardec Ele põe aqui Na pergunta Que ele fala assim Ah é um castigo Por que que Deus Castiga necessariamente E aqui Kardec faz Essa pergunta Porque A gente vem De uma certa Doutrinação De que Deus Impõe castigo A criatura humana E que isso Não é uma realidade Plena Porque Deus Não castiga Deus através De suas leis Ele traz A questão Da transformação Interior do homem E o mesmo acontece Com a lei De destruição Por que? A lei de destruição Nada mais é Do que algo De um despertar Da criatura humana Então a lei De destruição Ela não pode ser Interpretada Sozinha A gente não pode De uma forma De um efeito Bitolado Só interpretar Destruição Diante de um Grande flagelo A gente tem que Interpretar Destruição Mas também A luz De outras leis Como por exemplo A lei do progresso Então a lei De destruição Muitas vezes acontece Esses flagelos De grande proporção Para que? Para despertar A consciência Do ser humano A respeito Da própria fragilidade Dessa questão Dos imperativos De solidariedade De fraternidade De uma criatura Com outra E também Do progresso Tudo progride Diante dessa destruição Desculpa Só te interromper Flávio Inclusive Você até comentou A respeito Na palestra De ontem A respeito Do antigo testamento Daquela herança Do deus vingativo Daquele deus temeroso Talvez Também Venha disso Um pouquinho Esse pensamento Da gente Achar que tudo É punição De ordem divina É uma grande Realidade Porque na doutrina espírita Nós temos conosco Que é a questão Da pluralidade Das existências Então quantas Enquanto encarnações Nós não tivemos Em que nós acreditávamos Nisso Que nós acreditamos Nisso De um deus Perverso E isso Forma como algo De cristalização Em nosso perispírito Então intuitivamente Muitas vezes Nós temos Que deus É perverso Diante de uma aflição Pessoal Ou de uma aflição Geral A gente acha Que é uma punição Mas na verdade Não é E dentro De todo Sofrimento Se nós Refletirmos Todo sofrimento Que nós passamos Nós temos Um fortalecimento Espiritual Nós saímos Mais fortes Diante do sofrimento E o sofrimento É uma forma De despertar Humano Quantas e quantas Pessoas levam Uma vida Desacreditada Levam uma vida Infeliz E passam Por uma certa Situação de sofrimento E isso causa Um despertar Para ela Então é uma forma Assim De chamar a atenção Da humanidade A respeito Da importância De considerar Deus Como um ser supremo E que é um ser justo Só que a gente Tem que analisar Num aspecto maior Num aspecto mais amplo E não de forma limitada É verdade Quem quiser aí Participar Das nossas perguntas Lembre-se Que é só mandar Através do zap 012-99613-2114 O teu comentário A sua dúvida E a gente vai estar Aqui respondendo Só para fechar aí Flávio O que você acabou de falar Até hoje A própria ciência Já nos fala isso Iniciar pelo princípio De Lavoisier Que na natureza Nada se perde Tudo se transforma Então Como você bem falou Não há destruição Só uma transformação Não é isso? É uma grande realidade Isso Na natureza Tudo se transforma Nada se perde Então A gente analisa Esses grandes flagelos Se nós formos refletir Não com uma visão Fria Uma visão sem importância Porque é lógico Que nós sentimos Tristeza Nós sentimos Uma sensação De comoção Diante dessas aflições Mas se a gente Analisar Sob uma ótica Da espiritualidade maior Essas aflições Elas causam o que? Desencarnes Que nada mais é Do que a perda Do corpo físico Mas esses espíritos Essas criaturas Elas remanescem Elas existem E a perda material Que muitas vezes É possível de recuperação Então bem material A gente dá uma importância Às vezes muito grande E a gente esquece De um valor bem maior Que é o bem espiritual E na literatura espírita A gente acompanha Que diante Desses grandes Dessas grandes catástrofes Desses grandes Flagelos Dessas hecatombes Que acontecem No planeta Terra A espiritualidade Já se prepara Muito antes Para receber Esse número Grande de espíritos No plano espiritual Então ninguém Fica desamparado Olha o amor de Deus Envolvendo todas Essas criaturas Porque quando tem Uma grande catástrofe Já existe Um número muito grande De espíritos Prontos Apostos Para receber É verdade Tudo planejado Já antecipadamente Exatamente Eu acho que ficou Bem claro Queridos ouvintes A resposta Está bem Bem explicada Então acho que A gente pode Ir para diante Então a próxima Pergunta A 738 A 738 Kardec Assim pergunta Para conseguir A melhora Da humanidade Não podia Deus empregar Outros meios Que não Os flagelos Destruidores E a resposta Dos espíritos Venerandos Pode E os emprega Todos os dias Pois que deu A cada um Os meios De progredir Pelo conhecimento Do bem E do mal O homem Porém Não se aproveita Destes meios Necessário Portanto Se torne Que seja Castigado No seu orgulho E que se lhe faça Sentir A sua fraqueza Parece a princípio Meio pesado Né Essa resposta Mas o que você pode Falar para nós Aí Flávio Exatamente A gente ignora No dia a dia Como Deus Como Jesus Trabalha Cada um de nós A gente não tem Ideia A forma Como ele No dia a dia Vem moldando Nosso coração Nosso ser interior E aí a gente Fica muito focado Nesses grandes fenômenos E acaba ignorando Essas pequenas Transformações Do dia a dia Então É muito comum Existir Essas grandes Transformações Para proporcionar Uma evolução Mesmo Um exemplo Muito simples A gente pode analisar Com o próprio Moisés Quando Moisés Ele saiu do Egito Com o povo hebreu E foi Em busca Da terra prometida Ele demorou 40 anos Para fazer Esse percurso E tem nas redes sociais Algo que é bem interessante Que a distância Do Egito Até a terra prometida É uma distância Muito pequena E que se nós Fizermos uma caminhada Hoje Demora questão de 3, 4 dias Talvez O que ele demorou 40 anos Mas por que disso Nessa verdade Essa demora toda Foi porque era necessário Uma transformação espiritual Daquelas pessoas Daquelas Daquele povo Que estava ali Acompanhando Então era necessário Encarnar novos Com uma mentalidade Diferente Que era um povo Semi-primitivo Então olha Demorou 40 anos Para isso Então às vezes Para abreviar Esse percurso todo É um exemplo Muito simplório Mas para a gente Ter noção disso Deus permite Que acontece Certos fenômenos Que causam Inúmeros desencarnes Mas é para isso Para chamar atenção Para mostrar Para o ser humano Que realmente Ele não tem o poder Sobre a natureza Da nossa fraqueza em si Então a gente Tem que respeitar Isso Esse poderio Da natureza Essa força de Deus E nesses momentos É Deus falando Conosco também E como ele falou aqui Flávio Todos os dias Ele nos dá meios De a gente De alguma forma Não precisar sofrer Para aprender É verdade Quantas e quantas vezes Nós temos a oportunidade De fazer direito De agir De se mudar Interiormente É no nosso dia a dia Através de um convite De um amigo Vamos no estudo Numa instituição religiosa Vamos na casa espírita Vamos ouvir um evangelho E a gente fica Renitente Em não querer perdoar Em não querer buscar A melhora íntima E daí Quando nós somos Impingidos com uma doença A gente acha que Deus Está punindo a gente Mas não Ele deu várias oportunidades Para a gente mudar O nosso eu O nosso interior E daí A gente fica Sem se manifestar A gente fica na inércia É preciso sair da inércia E a doença Muitas vezes Vem como uma forma De tirar a criatura Da inércia É o chamado mal necessário Pois é Exatamente Jesus nasceu Passarinhos a cantar Jesus nasceu Brisa leve a embalar Só eu não via Jesus nascer Meu coração não conseguia perceber Eu esperava sempre, sempre por você Jesus Mas quem chegava Era o papai noel Eu esperava sempre, sempre por você Jesus Mas quem chegava Era o papai noel Até que um dia descobri Que Jesus estava aqui Num velhinho que espera Um sorriso inocente No socorro de uma prece Ao irmão em aflição No evangelho que esclarece E que é consolação Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus E essa foi a música Encontrei Jesus Vamos continuando Então Flávio Nós vamos para 738a E Kardec então pergunta Mas nesses flagelos Tanto sucumbe O homem de bem Como o perverso Será justo isso? E aí a resposta Das entidades venerandas Durante a vida O homem todo Refere ao seu corpo Entretanto De maneira diversa Pensa depois da morte Ora Conforme temos dito A vida do corpo Bem pouca coisa é Um século No vosso mundo Não passa de um relâmpago Na eternidade Logo Nada são Os sofrimentos De alguns dias Ou de alguns meses De que tanto vos queixais Representam Um ensino que Se vos dá E que vos servirá No futuro Os espíritos Que preexistem E sobrevivem A tudo Formam o mundo Real Esses Os filhos de Deus E o objeto De toda a sua solicitude Os corpos São meros disfarces Com que eles Aparecem no mundo Por ocasião Das grandes calamidades Que dizimam os homens O espetáculo É semelhante A de um exército Cujos soldados Durante a guerra Ficassem com seus Uniformes Estragados Rotos Ou perdidos O general Se preocupa mais Com seus soldados Do que com os Uniformes deles Quantos ensinamentos Aqui nessa resposta Flávio O que você pode dizer Para nós A respeito disso Realmente São muitos Ensinamentos E aqui A espiritualidade Amiga Ela vem chamar atenção Para uma questão Muito importante Porque nós Não somos seres Espirituais Vivendo uma Experiência Na matéria Mas nós Somos Ao contrário Nós não somos Seres materiais Vivendo uma Experiência espiritual Nós somos seres Espirituais Vivendo uma Experiência Material Então aqui Nesses grandes Fragelos É verdade Pessoas Espíritos Encarnados Bons Acabam Retornando A pátria espiritual Mas a gente A gente acha Que a morte É algo ruim A gente Vem aqui Kardec Ele Põe esse ponto Bem interessante Que a gente acha Que morrer É ruim A gente tem medo Da morte A gente não Confia A gente não acredita Em Deus Mas na verdade Não O espírito Bom aqui Quando encarnado Quando ele desencarna Ele goza Segundo as literaturas Espíritas Principalmente Na obra O céu e o inferno De uma felicidade Indizível De uma paz Espiritual De uma tranquilidade Uma sensação De missão Cumprida Uma satisfação De viver Uma vontade De progredir Uma Algo Uma felicidade Começa a gozar De uma certa felicidade Que a gente não encontra Quando encarnado Então a gente tem Essa visão De que estar encarnado É muito bom E estar desencarnado É ruim Então Nesses espíritos Como nós já dissemos No bloco anterior Eles são acolhidos De imediato Pela espiritualidade Já são assistidos Em colônias espirituais Já gozam De uma lucidez De um equilíbrio E isso Torna-os Mais felizes Mais tranquilos E os espíritos São seres eternos Essa O sucumbir Diante de um flagelo É só mais uma experiência Diante da eternidade Como se diz Mais uma página Do livro da vida Com certeza E outra coisa Que ele fala aqui Que é interessante Ele diz que Esse nosso sofrimento É um faiscar É um relâmpago Perto do tempo Divino E a gente Às vezes Coloca aquele peso maior Mas isso Para o espírito Não é nada Absolutamente nada O que é Uma encarnação De 50 100 70 80 90 100 anos Em face da eternidade Então eu acho Que isso é uma reflexão Que cabe para todos nós Porque a gente tem que Nunca perder de vista Que nós somos seres imortais Nós não morremos Isso é fundamental Nós não morremos O nosso corpo Ele sucumbe Por ação do efeito Do tempo Porque o nosso corpo É matéria Mas o espírito Não morre Jamais Então eu acho Que isso é importante Para a gente não julgar Para julgar Deus Diante de uma situação De dificuldade Diante de uma Catástrofe natural Ele achar que está Punindo pessoas boas Mas aquela pessoa boa Ela vai Ela está voltando Como se estivesse Voltando para casa Quando a gente encarna A gente dá tchau Para os nossos entes queridos No plano espiritual Fala Olha eu vou ali Mas eu já volto E voltar para a espiritualidade É voltar para casa É rever Os antepassados Rever Pessoas amigas Então é algo bom Assim A gente tem que Tirar Essa Esse estigma Que nós colocamos A respeito do fenômeno morte Que seja algo ruim E na verdade Para quem viveu Soube viver O evangelho do Cristo Não é algo ruim Inclusive Algumas culturas Especial as orientais Eles tem uma outra forma De encarar isso Bem diferente Da ocidental Sim Muitos eles festejam A morte Eles Tem comemorações Porque eles acreditam Piamente Na pluralidade das existências Na imortalidade da alma Tudo isso E lembrando O que você falou Flávio Dos primeiros cristãos Quando eles Eram condenados E com a fé deles Eles iam Lá para Para as arenas Enfim Cantando osanas Dando ali O seu testemunho De fé Vamos dizer assim Separando aí Esse tempo E essa Essa outra forma De encarar A gente de alguma forma Tem que pensar Desse jeito É uma grande realidade Muito bem lembrado Esses primeiros cristãos Naquela época Do império romano E era algo Incompreensível Aqueles romanos Eles não entendiam Como pode Estar indo para a morte Ser devorado Por leões E estar numa paz Numa tranquilidade Espiritual Então Quantos e quantos Através desse ato De fé De dedicação De louvor Para Deus Eles não transformaram Aqueles romanos Mudaram a concepção Deles a respeito Da existência E também Na literatura espírita A gente vê Muitos casos De que antes De eles serem Devorados Desse flagelo Na carne Eles já eram Espíritos Retirados Do corpo Para não sentir Aquela dor Aquela dificuldade Então olha Veja o carinho Que Deus tem Com essas criaturas Que realmente São os pobres De espíritos Pobres em espíritos Que confiam Em Deus Que se entregam A Deus Então essas Esses desencarnes Coletivos Para essas pessoas Elas nem sentem Elas sentem Um leve torpor E já acordam No plano espiritual Inclusive O livro Que você ganhou De presente hoje Do Galienos Augustos Fala algumas passagens Sobre dessa forma Essa temática aí Meu querido Olha Nós estamos chegando Ao fim da sua participação É com grande alegria Que o Fonte Cristalina Te recebeu E espera te receber Por outras vezes Você é uma figura Muito simpática Muito carismática E eu tenho certeza Que o Serja aqui O Centro Espírita Joana de Ângeles Adorou a sua palestra ontem E já algumas pessoas Já me falaram Para convidar você novamente Mas aí fica O meu convite Meu querido Que você retorne Outras vezes Aqui na nossa casa E eu queria Que você fizesse aí As suas considerações finais Alguma palavra aí Para os nossos ouvintes Muito obrigado Mário Mais uma vez Pelo carinho Pela oportunidade Da reflexão E as nossas conclusões Elas vertem Elas vertem Na questão Do equilíbrio Hoje Durante todas as nossas preces A gente Tem rogado muito A Deus Aos bons espíritos A Jesus Para que tenhamos equilíbrio Na nossa existência Na nossa vida Que possamos cuidar Da nossa integridade Psíquica Psicológica Nós vivemos Períodos difíceis Na humanidade Períodos Em que a criatura Ela está muito Ligada A posse A conquista E através disso Gera o estresse E isso vai afetando O espírito De uma tal forma Que adoece o espírito Então O nosso recado Aos nossos irmãos Ouvintes É que cuidem Meus irmãos Cuidem Da Integridade Psíquica Busquem o equilíbrio Busquem o hábito Da oração De bons pensamentos Cuidado Com condutas Com falas Com pensamentos Isso é muito importante Se está com alguma dificuldade Com pensamentos negativos Com achando que não tem nenhum propósito Para existir Para viver Isso não é verdade Jesus trabalha Cada um de nós A cada instante A cada dia Ninguém está abandonado Não ache Não pense Que o seu problema Ele não tem solução Porque todos os problemas Têm solução Existem soluções Acreditem em Deus Confiem em Jesus Busquem o Evangelho Do Cristo Não necessariamente Na casa espírita Vai no templo religioso Que você está Mais vinculado Que você tem um apreço Um carinho Mas busque Cuide de você É necessário Nós vivemos tempos difíceis E cuidar da mente E cuidar da mente Buscar o equilíbrio É algo fundamental Olhe para a pessoa Que está do seu lado Para o seu marido Para a sua mulher Para o seu filho Para o seu pai Veja se não está passando Por dificuldades Se não está estranho Ultimamente Porque tristeza Todos nós temos Um dia nós não estamos bem Outro dia nós não estamos bem Agora o grande problema É quando isso se torna Uma constante Então cuidemos uns dos outros Isso é muito importante Essa é a proposta De Jesus Cuidar uns dos outros E não se esqueça Jesus Ampara E ilumina A cada um de nós Muita paz a todos Maravilha O Fonte Cristalina Agradece imensamente A tua presença E que você possa Voltar lá Para Taubaté Que Deus te acompanhe No teu caminho E abençoe a sua vida E a sua família Muito obrigado Obrigado Fiquem com Deus Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova A melhor programação espírita Do litoral norte de São Paulo Você está na companhia De Mário Mazei No Fonte Cristalina Um programa que vai ao ar Todos os sábados Às 20 horas Um oferecimento Da Associação Espírita Sementes da Boa Nova O Batuba São Paulo Este programa é um oferecimento Da Físio e Funcional Um espaço especializado No seu condicionamento físico Reabilitação e bem-estar Nossa equipe é formada Por médicos, fisioterapeutas Treinadores físicos Acupunturistas e psicólogos E está pronta para lhe oferecer O melhor atendimento de Ubatuba Programas voltados para prevenção Reabilitação, reabilitação e performance Invista na sua saúde Rua Conceição 580 Salas 3 e 4 Centro Ubatuba Água é vida E vida não se desperdiça O chuveiro é o segundo maior consumidor de água Nas residências No Brasil, predominam os modelos de vazão elevada Mas os principais fabricantes Já têm disponíveis equipamentos de baixo consumo Além de buscar chuveiros mais econômicos Tente diminuir o tempo do banho Cada minuto de baixo do chuveiro Pode gastar até 6 litros de água Entre nessa corrente Participe! Uma campanha da Câmara dos Deputados E a Agência Nacional de Águas Então estamos retornando Para o nosso terceiro bloco Do Fonte Cristalina A nossa querida ouvinte Eugênia Diz que é para o Flávio voltar sempre Diz ainda Equilíbrio é uma conquista diária Saúde emocional Meu querido Gilson Alves Lima O nosso incentivador maior aqui Diz o seguinte Parabéns companheiros Aí se instala a fundamental importância da doutrina espírita Enquanto permanecemos Trabalhamos Nós somos temporários Mas a casa e a causa Devem ser evidenciadas e eternizadas Permanecendo como um oásis seguro Que deverá abrigar os viajores do futuro Mandando um abraço a todos E mais uma vez Um abraço aí para o meu querido Flávio Que ele continue sempre conosco aí Contribuindo aí com seu bom senso Com seu equilíbrio E que possamos estar sempre oferecendo Aos nossos queridos ouvintes Oportunidades de estudo De aprendizado Com a presença amiga de irmãos Que se dedicam a doutrina Que vem E que vale a pena escutá-los Então é só uma ratificação Uma retificação O clube do livro é dia 13 Tá certo gente? Eu coloquei dia 16 Mas é dia 13 Foi corrigido aí pela Lilian Desculpa aí a todos Então prosseguindo No nosso Fonte Cristalina Vamos para a questão 738B E aí Kardec continua No mesmo processo De perguntas anteriores Acrescenta a seguinte Mas Nem por isso as vítimas Desses flagelos Deixam de o ser E aí a resposta Se considerasseis a vida Por isso de morrer Desde que haja soado A hora da partida A única diferença Em caso de flagelo É que maior Maior número Parte ao mesmo tempo Se Pelo pensamento Pudesses elevar-nos De maneira a dominar A humanidade E abrangê-la em seu conjunto Esses tão terríveis flagelos Não nos pareceriam mais Do que passageiras tempestades No destino do mundo Mais uma vez aqui Ele deixa bem claro A relação O ser espiritual E o ser material Ele está no fundo Querendo dizer o seguinte Que a morte do corpo físico Não deve importar Porque na verdade Ela é apenas Temporária Porque o espírito é imortal E sendo o espírito imortal Mesmo com esses flagelos acontecendo Mesmo com essas catástrofes Pouco importa o gênero de morte Que nós teremos Porque o que continua E persiste São as relações As aquisições Enfim Tudo que seja representado Pelo ser imortal Que é o ser espiritual E isso nosso querido Flávio Deixou bem claro No bloco anterior Que nós somos Uma essência imortal E a nossa alma Não perece Nesse sentido O que perece É apenas a matéria Então pouco faz A diferença Se a morte É por um flagelo Ou se é por uma morte natural Quando ela acontece O que apenas perece É a parte física Mas a parte espiritual Persiste Continua E a cada morte É para o espírito mortal Mais uma faceta De aprendizado Porque o gênero de morte O tipo de morte Que nós venhamos a ter É um aprendizado a mais Para o espírito imortal Ora Se já tivemos Infinitas lá para trás Reencarnações Obviamente Nessas Várias Reencarnações Que tivemos Nós morremos E se morremos Foram de várias formas Se o meu espírito Atualmente Não lembra As formas Que eu morri Mas as experiências Elas ficam Elas ficam Acumuladas No espírito imortal E elas servem Para várias Situações Da nossa evolução espiritual Então Neste presente momento Se temos Essa firmeza Como os antigos Cristãos tinham Na hora do testemunho Que a gente É uma alma imortal E que O que apenas Ficará É um acúmulo De experiência Nessa passagem Entre a vida física E a vida espiritual Tudo isso Acumula Como experiência Então O testemunho A hora do testemunho É uma hora importante Para o espírito Porque Conforme ele Passe por esse testemunho Isso representará No plano espiritual Menos tempo De perturbação Melhor condição De aceitação Ele se sentirá Mais integrado Ao meio Ao passo que A revolta A blasfêmia Enfim A situação Da não aceitação Isso só traz Para o espírito imortal Sentimentos Antagonistas Dores De ordem morais Psíquicas Que só vão atrapalhar Esse processo De reintegração A sua casa Como o Flávio Nos falou Que o espírito Volta para o seu lar Volta para a sua casa Então aceitemos Da melhor forma possível Esse processo E por isso Que estamos aqui A aprender Não é verdade? Meus irmãos e minhas irmãs A doutrina espírita Serve justamente para isso Para treinar O espírito Principalmente Para esse processo Que todos nós Iremos passar Mas não só O treinamento Para esse processo Mas principalmente O que virá depois O louro Da vitória O que iremos escolher Porque se agora Se por hora Estamos aqui A passar pelas vicissitudes Com resignação Com esperança Com otimismo Isso já denota Um esforço Na presente reencarnação E esse esforço Há que ter O seu galardão Meus queridos Não é à toa Que nos esforçamos Na presente reencarnação Isso tem que ter Uma justificativa Lá na frente E por isso Das chamadas Bem-aventuranças Qual é o discurso De Jesus No monte Da bem-aventuranças Não está ele Ali falando Do futuro Não está ele Garantindo Através Do presente momento Da resistência Da fé Da resignação Não está ele Garantindo O galardão Do futuro Justamente O discurso Da bem-aventurança É esse Está nos dando Um futuro Mais tranquilo Mais sereno Mais equilibrado Se no presente momento Nós resistirmos A toda sorte De sofrimentos E injustiças Então Nada mais justo Que por hora Soframos Que passemos Pelas dificuldades Que a vida Nos impõe Para que lá Na frente Lá no futuro Já na situação Do plano do espírito Nós possamos gozar Mais equilíbrio Mais serenidade Devido ao esforço Do presente momento Está certo? Então vamos Para a próxima Questão Que é a questão 739 Tem os flagelos Destruidores Utilidade Do ponto De vista Físico Não obstante Os males Que ocasionam E aí a resposta Tem Muitas vezes Mudam as condições De uma região Mas O bem que deles Resulta Só gerações Vindoras O experimentam Então gente Se nós formos Refletir Deus na sua Infinita sabedoria E justiça Jamais Permitiria algo Que não houvesse Um fim útil Então aqui ele está Ele está nos dizendo Que dependente Do problema De ordem espiritual Psíquica De ordem física Também há alguma Utilidade Por exemplo Um tsunami Um maremoto Que vem e destrua Determinada região Há isso Alguma coisa positiva Aí ele diz Que sim Óbvio que tem Muitas condições Muitas regiões Mudam De acordo Com essas calamidades Mas ele diz Que muitas vezes Só gerações Vindoras É que vão experimentar Mas também Nas situações Nas gerações Presentes Muitas vezes Também Acabam De alguma forma Colhendo os frutos Dessas desgraças Já num primeiro momento Já num primeiro raciocínio Nós vamos observar O seguinte Se Por exemplo Vem uma tempestade Uma ventania Um furacão E isso faz Uma devastação Em relação A várias casas A várias árvores Que são arrancadas Num primeiro momento Essa força Desse vento Já vai Carrear Isso é Já vai retirar Da atmosfera Já elementos Nocivos E que vão Trazer uma espécie De purificação Do ar Já começa por aí Tá certo? Aquela chuva Excessiva Que caia Muitas vezes Já traz Ao solo Determinado benefício Fertiliza Traz Detritos Orgânticos Dejeitos Vão ser O homem Também Também é Também é sempre Diferente Para que possamos Conhecer Todos os Todos os Jeitos Sim Minha querida Então Cada reencarnação Dentro da lei De causa e efeito Nós Buscamos A forma Apropriada Para retornar Para a pátria espiritual Nesse sentido A desencarnação Também é O último Aprendizado Ao espírito Encarnado Porque conforme O processo Que ocorre O desenlace Isso haverá Repercursões Ao espírito Imortal E essas Repercursões Trarão Experiências Cuja Vamos dizer assim Absorção Dessas Experiências O espírito Vai fazendo Paulatinamente De acordo Com o seu Processo De readaptação Ao retorno Da pátria espiritual Então Aquele período Chamado período De perturbação A qual todos As pessoas Que desencarnam Sofrerão Poderão ser Menor Ou maior Conforme A aceitação Principalmente Nesse processo Do desencarne Eu me lembro Bem Naquele livro Confidências Do inconfidente Onde havia Uma preocupação Muito grande Ali Com O espírito De Tiradentes Como é que ele Se portaria Naquele momento Supremo Onde ele é Arrastado Pelos cavalos E que ocorre Aquela barbaridade Onde o seu corpo É separado Aquele momento Era crucial Ao espírito De Tiradentes Porque se ele Se revoltasse Ali Se ele Se ele Tivesse Alguma Animosidade Em relação Aos seus Algozes Ali Talvez Ele perderia Colocaria Por água Abaixo Tanto esforço Que ele Fizera Nesse processo Então Fica meio Que claro Que o Nosso testemunho O momento Final Da nossa Encarnação Tem uma importância Capital Em todo o processo Que virá Pós desencarne Diminuindo O nosso chamado Período De perturbação E já nos dando Uma introdução Mais serena Mais equilibrada Mais tranquila Para os nossos Novos objetivos Como espíritos Imortais A Lilian Está dizendo o seguinte Há mérito Na forma Do desencarne Sim Na medida Que aceitamos Esse desencarne De forma Equilibrada E serena Há sempre mérito Obviamente Que o desencarne Também está Muito ligado A todo o nosso Processo De vida Se a gente Faz uma vida Mais sensual Mais material Mais ligada Às sensações Da matéria Evidentemente Que esse desencarne Sofrerá Os prejuízos Do valor Que eu dei Para a matéria Porque como sabemos O que é o desencarne É o processo Inverso Onde o nosso Perispírito Vai Laço a laço Se desprendendo Do corpo Material E esse Desprendimento Quanto mais Tenaz Esses laços Quanto mais Sensual For a vida Daquela pessoa Mais material Mais esses laços Estão firmes Consequentemente A ruptura Desses laços Serão mais Dificultosas E mais penosas E quanto mais Espiritualizado É a criatura Durante a vida Esses laços Como se diz Durante a própria vida Já vão sendo rotos E o desenlace Da criatura É mais suave Mais tranquila Então há sim Merecimento Na morte Há sim Mérito No desencarne Porque Traz As consequências Da lei de ação E reação Há No catolicismo Até aquela história De rezar Para a boa morte Então nesse sentido Há ali A fé Em que há Espíritos Santos Que auxiliam Nesse processo Então por isso Reza-se para a boa morte Está certo Vamos então Prosseguindo Com a próxima questão Que é a questão 740 Não serão os flagelos Igualmente provas morais Para o homem Por pôrem-no Abraços Com a mais Aflitivas Necessidades E aí a resposta Os flagelos São provas Que dão ao homem Ocasião De exercitar A sua inteligência De demonstrar Sua paciência E resignação Ante a vontade De Deus E que Lhe oferecem Ensejos De manifestar Seus sentimentos De abnegação De desinteresse E de amor Ao próximo Se o não Domina O egoísmo Então como O Flávio Bem falou No bloco Anterior Essas situações De flagelo Muitas vezes Despertam Ao homem Sentimentos Outrora Obliterados Adormecidos Sentimentos De altruísmo De generosidade De fraternidade De compaixão Fazendo com que Ele comece A observar Também O sofrimento O sofrimento Alheio E não Só Ao seu Então Muitas vezes Nas horas De sofrimento Brota Dentro de nós As melhores Qualidades Desde que Como ele fala Aqui Se a pessoa Não deixar Ali o seu Orgulho E egoísmo Dominá-lo Mas Dentro desse Aspecto A grande maioria Das vezes Suscita no homem Sentimentos melhores Vamos relembrar O que aconteceu Alguns anos Atrás Na cidade Na Natividade Da serra Naquela Cidadezinha Ali Lá em cima Onde Com aquela Enchente Que deu Destruiu Várias Casas As pessoas Tiveram Seus Imóveis Destruídos Seus móveis Destruídos Aqui em Ubatuba Quanta generosidade Levantou Partiram daqui Caminhões De cestas básicas De água De alimentos De cobertores De colchões Isso fez com que A população Se unisse Em torno De uma causa Comum Fazendo com que As pessoas Lá de redenção Das serras Tivessem ali Um pouco De alívio Então veja Essas situações De flagelo E calamidade Sempre resultam Em bem comum De uma forma Ou de outra Para aqueles Envolvidos E também Para aqueles Que se condóem Pela sua compaixão Com o sofrimento Alheio E nada É o acaso É Deus Trabalhando Em cima Da Do desenvolvimento Humano Através Da chamada Lei do progresso Ei irmão Não se iluda Com as coisas Desse mundo Não faça isso Não Não caia Na armadilha Do dinheiro Do prazer E da ambição Ter comprar Acumular Poder Riqueza É ilusão Pois estamos Nessa vida Apenas de passagem Meu irmão Pense bem Nossa vida Não acaba Com a morte Ela vai Muito além Precisamos Reparar Os nossos erros Aprender A amar Amar Os inimigos E principalmente Perdoar Pois apenas O perdão Amor E caridade Vão nos salvar Existe alguém Lá em cima Que te ama Te protege E emana Luz Nosso guia Amigo Mestre E governador É Jesus Deixou o seu Exemplo Vida E evangelho Nossa luz Provou Que nos amava Em sua trajetória Até a cruz Ele pediu Amai-vos uns aos outros Eu pergunto Você conseguiu Ou passou a vida toda Só pensando em você E nada mais Agora não dá tempo Não tem como Você voltar Atrás Só lhe resta Esperar As consequências E nada Mais Eu vou terminar Mas antes Quero dizer uma coisa Pra você pensar E aí valeu A pena Orgulho Ambição Desmateriais Chegou o fim Da vida E tudo isso Você não Precisa Mais Mais Terá Terá que reparar Seus erros E é melhor Se preparar Eu vou terminar Eu vou terminar Eu vou terminar Chegou o fim Da vida E tudo isso Você não Precisa Mais Terá que reparar Seus erros E é melhor Se preparar E esse foi o Adenilson Matos Com a música Será que valeu a pena São 21h18 Nesse momento Eu queria mandar um abraço Para o Rafael da Costa Norte Para a Alessandra Para a Marilza Para o Cid lá de Paraty Que está sempre conosco Para a Roseli Berenguel Que é a nossa editora Para a Marina Ferri Novamente Para a Edna Fisioterapeuta Para a Sueli Para o nosso irmão Davi Ascenso Que vai estar conosco Lá no Efeúba Para a Heloísa Enfim Para a Renata Para todos esses irmãos Que estão aí conectados conosco Um grande abraço Que possamos continuar juntos E firmes aí Nesses laços Que nos unem Então vamos Para a próxima questão Que é a questão 740 Não 741 Desculpe Dado é ao homem Conjurar os flagelos Que o afligem E a resposta Em parte é Não Porém Como geralmente O entendem Muitos flagelos Resultam Da imprevidência Do homem A medida que adquire Conhecimentos E experiência Ele vai aos poucos Podendo conjurar Isto é Prevenir Se lhe sabe Pesquisar As causas Contudo Entre os males Que afligem A humanidade Alguns há De caráter geral Que estão Nos decretos Da providência E dos quais Cada indivíduo Recebe mais ou menos O contra-golpe A esses Nada pode O homem Opor A não ser Sua submissão A vontade De Deus Esses mesmos males Entretanto Ele muitas vezes Os agrava Pela sua negligência E aí tem Um comentário De Kardec Um pouquinho Extenso Que diz o seguinte Na primeira linha Dos flagelos Destruidores Naturais Independentes Do homem Devem ser Colocados A peste A fome As inundações As intempéries Fatais As produções Da terra Não tem porém O homem encontrado Na ciência Nas obras de arte No aperfeiçoamento Da agricultura Nos afolhamentos E nas irrigações No estudo Das condições Higiênicas Meios de impedir Ou Quando menos De atenuar Muitos desastres Certas regiões Outrora Assoladas Por terríveis Flagelos Não estão Hoje Preservadas Deles Que não fará Portanto O homem Pelo bem-estar Material Quando souber Aproveitar-se De todos Os recursos Da sua Inteligência E quando E quando Aos cuidados De sua Conservação Pessoal Souber Aliar O sentimento De verdadeira Caridade Para com Seus semelhantes Então vejam Queridos irmãos Está ele aqui Dizendo Sim Que é possível O homem Através Do seu esforço Do seu estudo Amenizar Os flagelos Que eventualmente Podem Lhe aplacar Quando o homem Estuda Os meios Estuda A parte De higiene Investe Na infraestrutura Básica No saneamento De determinadas Lavouras E assim Sucessivamente Ele está Contribuindo No futuro Para que haja Amenas Situações De proliferação De bactérias De vírus E assim Sucessivamente Quando ele Investe Por exemplo Na limpeza Na limpeza De rios De rios De nascentes De estuários E assim Sucessivamente Ele está De alguma forma Preservando ali No futuro Manancial E água potável Suficiente para lhe dar saúde E assim sucessivamente Então Há sim Possibilidades Do homem Através Do seu esforço Evitar Determinados Flagelos Outros Acontecem Pela sua própria Incúria Pelo seu próprio Descaso Mas há aqueles Que estão Dentro dos Decretos divinos E esses Não há meio Do homem Evitar Fazem parte Do grande Contexto Das grandes Renovações Da humanidade E assim O homem deve Superá-los E enfrentá-los Com a Resignação Com a fé E com a esperança Sempre haverá Meios do homem De alguma forma Ir trabalhando Melhorando Como humanidade E nesse sentido Então Quanto mais Ele crescer Moralmente Mais evitará Futuros Flagelos Que na verdade Nada mais são Do que Remédios Para as doenças Que o próprio Homem Cria Para si mesmo Então na medida Em que o homem Vai aprendendo Vai evoluindo Esses remédios Amargos Vão deixando De ser necessários E a misericórdia Divina Obviamente Percebe Que o homem Não tem mais A necessidade Dessas Corrigendas E usa A pedagogia Divina De outra Forma Então o nosso Sofrimento Atual As nossas Necessidades E os flagelos Que nós Encontramos Ainda são A escola Ainda são A universidade Do espírito Para que ele Aprenda Com a sua Própria dor Para que no futuro Ele seja Melhor Ele seja Mais caridoso Mais fraterno E evidentemente Não necessite De alguma forma Passar por essas Dificuldades Novamente Essa é a sua Rádio Sementes Da Boa Nova A melhor Programação Espírita Do litoral Norte De São Paulo Você está Na companhia De Mário Mazei No Fonte Cristalina Um programa Que vai ao ar Todos os sábados Às 20 horas Um oferecimento Da Associação Espírita Sementes Da Boa Nova O Batuba São Paulo Este programa É um oferecimento Da Físio e Funcional Um espaço especializado No seu condicionamento físico Reabilitação E bem-estar Nossa equipe É formada por médicos Fisioterapeutas Treinadores físicos Acupunturistas E psicólogos E está pronta Para lhe oferecer O melhor atendimento De Ubatuba Programas voltados Para prevenção Reabilitação E performance Invista na sua saúde Rua Conceição 580 Salas 3 e 4 Centro Ubatuba Não jogue com a vida Saiba como as drogas Afetam o organismo E prejudicam a saúde Acesse www.antidrogas.com.br Nesse site Você encontra Tudo sobre as drogas Artigos Notícias Fotos E várias outras Informações Sobre as drogas www.antidrogas.com.br Então estamos chegando ao último bloco do Fonte Cristalina E é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos com vocês em pleno sábado à noite Onde tantos irmãos muitas vezes estão aí cometendo um monte de barbaridades Fazendo coisas não justificáveis perante a consciência E nós de alguma forma estamos aqui procurando estudar Sintonizando nessa energia positiva Diante dessa luz Que neste momento verte em direção ao coração de cada irmão Não se esqueçam queridos amigos Queridos irmãos Encaminhada Que a espiritualidade De luz está sempre conosco De maneira que nos sintonizemos com eles Fazendo com que haja uma harmonia maior em nossas vidas Tudo no universo é uma questão de sintonia Essas ondas Que existem De todo o Jaes Fazem parte do contexto A qual nós Temos que nos sintonizar com a frequência de onda mais positiva Então quanto maior esforço estamos aqui a fazer Mais teremos a colher lá na frente Não é o acaso que nos reúne Estamos irmanados nesse mesmo sentimento Com a vontade e a necessidade de sermos criaturas melhores Mas para que haja a melhoria também é necessário esforço Não é? Não se atinge o cume da montanha sem as asperezas da escalada Como eu quero ser uma criatura melhor Se eu não dedico parte do meu tempo para a fraternidade, para a caridade Como eu quero ter conhecimento melhor Se eu não dedico parcela da minha vida no estudo, no aprofundamento, nas leituras Como eu gostaria de ser mais fraternal e caridoso Se eu não me permito nos momentos em que a vida nos dá essas oportunidades De ser uma pessoa mais generosa e mais caridosa Tudo é necessário esforço É necessário foco É necessário a vontade de querer ser uma pessoa melhor E isso, gente, só vai acontecer se eu sair da minha zona de conforto É óbvio que se eu fico em casa assistindo televisão Eu, muitas vezes, me privo de oportunidades de ser uma pessoa melhor De ser uma pessoa mais fraternal e mais caridosa Não significa dizer que não podemos ver televisão É óbvio que sim Mas nós temos que também separar parte do nosso tempo Para o nosso aprimoramento espiritual A gente não investe parte da nossa vida na higienização física Isso é, eu não tenho que tomar banho em determinado momento do dia Não tenho que escovar meus dentes, pentear meu cabelo Isso é, eu reservo parte do meu tempo para a minha higiene de ordem física Para a higiene de ordem espiritual é a mesma coisa A gente tem que separar uma parte do nosso tempo Para as questões de ordem espiritual E quanto mais eu reservo a parcela de meu tempo Para as questões do espírito Mais eu cresço moralmente E por isso que existe aquela frase Que o sucesso do homem é a ruína do espírito Isso é, quanto mais eu dedico a minha vida ao ganho A materialidade, a sensualidade, aos prazeres efêmeros Mas o meu espírito se perde E ao mesmo tempo é uma situação difícil Porque o mundo conspira contra o espírito E por isso que o mestre Jesus Dizia que O espírito é cheio de ardor Mas a carne é fraca Nesse sentido que estamos aqui na matéria E a matéria suscita em nosso espírito uma pressão É muito mais fácil eu me acomodar É muito mais fácil eu sentar Para assistir uma televisão É muito mais fácil eu não me preocupar Com as questões de ordem espiritual Porque estamos muito próximos ainda Das vibrações da matéria É muito mais fácil eu aceitar Vamos dizer assim As influências de ordem material Do que aceitar as influências de ordem espiritual Porque estamos ainda Num estado de progressão Ainda estamos aquém Da moralidade que teríamos que ter Então muitas vezes Cedemos as influências Mas a nossa batalha A nossa força O nosso empenho justamente deve ser Para ao contrário É vencer a matéria Vencer as influências da matéria E deixar que o mundo espiritual Fale mais forte em nossos corações Então vamos neste momento Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso Ao nosso divino Mestre Jesus Por todas as oportunidades Que diariamente Ele nos dá Deus em sua infinita bondade Permite que possamos estar hoje aqui Reunidos em nome de Jesus Para podermos estudar mais Para podermos estudar mais Aprender mais Deus permite que possamos Neste momento estar vivo Respirando Sentindo essas influências positivas E por isso então Mais um motivo para agradecer Quantas doenças temos superado Com um simples pensamento positivo Quantos males estamos a evitar Com as nossas atitudes positivas Então agradeçamos a Deus Por essas oportunidades Que muitas vezes Passam a nossa porta E não reconhecemos E não percebemos Agradecer pelo nosso mentor Que tanto trabalho tem conosco Mas está sempre firme Nos incentivando Nos apoiando Insuflando em nossos ouvidos Pensamentos bons Atitudes positivas Para que não possamos Desperdiçar esses momentos Em que a vida nos oferece Agradeçamos a todas as oportunidades Que o dia nos dá E que Jesus esteja sempre conosco Nos abençoando E nos envolvendo Agora e sempre Que o Ponte Cristalina Deseja a todos Uma semana vindoura Com uma maravilhosa Uma maravilhosa Uma maravilhosa Semana de trabalho E que possamos Estar juntos novamente Se assim Deus o permitir Que assim seja Graças a Deus